Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho, novamente aqui com cada um de vocês. Meus amigos, eu estava operando agora há pouco, aqui no final da tarde, deixa eu ver aqui o horário, deixa eu ver aqui no meu outro monitor, às 17h23, nós estávamos, aliás, eu estava aqui operando e percebendo, cara, esses movimentos lindos, nós temos aqui o dólar e o índice. Olha esse movimento lindo do índice, cara, no gráfico de um minuto, olha que movimento saudável, olha que movimento oportuno, um movimento coerente para que você possa estar fazendo a sua operação, gente. Isso acontecendo agora, nesse exato momento, eu estava aqui operando no finalzinho da tarde e percebi que o gráfico estava lindo, eu digo, nossa, cara, meus alunos merecem se contemplar com um gráfico deste nível. Olha essa cunha de baixa, gente, olha que coisa linda, olha o que o movimento está fazendo agora, nesse exato momento, olha esse movimento, ele pode, nesse instante, estar fazendo uma flâmula, pode não, ele está fazendo uma flâmula de alta. Olha aqui, olha o diamante, fazia tempo que eu não olhava um padrão diamante. Tem pessoas que criticam os padrões, tem pessoas que criticam os padrões, só que os padrões é a maneira mais simples e eficaz de você identificar uma oportunidade. Os padrões só existem graças à organização dentro do caos. E toda vez que eu traço um padrão desse, nossa, parece uma nave alienígena. E cada vez que eu traço um padrão desse, eu estou aperfeiçoando, aprimorando a sua visão. Olha aqui embaixo, ó. E tudo isso em questão de minutos. Olha esse retângulo, cara, olha essa diversidade de padrões em apenas um pouco espaço de tempo. Professor, só reconhecer os padrões é suficiente? Não é. Não é suficiente porque existem critérios que você tem que seguir. Beleza? Existem critérios que você tem que seguir. Beleza? Para aperfeiçoar a sua assertividade, mas os padrões é a maneira mais simples e eficaz de você encontrar uma oportunidade dentro do mercado. Porque eu quero e eu preciso, e você também necessita, que o seu operacional seja simples. Você não pode ter um operacional com grandes rumores, com grandes argumentos. Como o mercado está se movimentando dessa maneira por causa da inflação, ou que o dólar, o iene, teve influência no movimento no mercado nacional, ou porque alguns ativos que compõem o índice valorizaram ou desvalorizaram ou uma notícia no mundo. Cara, essa conversa fiada, para quem é trader, para quem está diante do gráfico em tempo real, não funciona. Essa conversa fiada, ela pode até funcionar para você fazer um post de notícia, para você estar na mesinha do bar, ali com um papinho furado, fingindo que entende de mercado financeiro. Só que quando a gente olha esse gráfico, quando este gráfico está acontecendo, isso aqui é um movimento completamente aleatório, imensurável, ninguém consegue medir, ninguém consegue prever. Esse movimento é causado pela compra e venda de milhões e milhares de pessoas comprando e vendendo ao mesmo tempo. Cada qual tem, cada um, cada qual tem o seu motivo para tomar essa decisão. Olha aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete oportunidades. Obviamente, que essa flâmula, ela deveria ter rompido exatamente aqui, ó. E se você tivesse entrado, a sua operação era essa, ó. Olha a sua operação. Você estaria esperando o rompimento logo aqui acima. Assistiu uma aula gravada, gente? Não funciona. Você precisa ter o meu acompanhamento particular. Porque na minha mentoria, eu vou poder ter aula individual com você. Você vai compartilhar a sua tela. Você vai operar e eu vou estar acompanhando a sua operação em tempo real. E isso é magnífico. Eu vou estar acompanhando, eu vou estar vendo, eu vou lhe passar exercícios, vou lhe cobrar o exercício. Você vai estar tirando foto e print da sua operação diariamente. Eu vou estar acompanhando o seu relatório de performance. Para a gente estar ajustando diariamente isso durante um ano. Você só paga a mentoria uma vez. E durante o ano inteiro, eu vou ser o seu professor particular. Ajustando o seu operacional, ajustando principalmente sua mente. Porque é muito fácil você cair em vieses cognitivas. Você ser enganado pelo próprio ego. É muito fácil a sua mente enganar a si mesmo. É muito fácil. O ser humano está sujeito de ser manipulado pela própria mente. Porque a gente não controla a nossa mente. A sua mente, ela controla a cada passo. Inclusive a minha mente controla o que eu estou dizendo. Mas você tem que ter inteligência emocional. Para organizar suas ideias. E é para isso que você tem uma mentoria. Para organizar sua ideia. Você sabe que você sozinho, tentando operar, não chegou em lugar nenhum. Você já pagou o custo de outras pessoas. Você já viu vários vídeos de outras pessoas. Você já viu várias técnicas. E não consegue ter resultados. Porque resultado no mercado está muito além de uma técnica. E é por isso que eu te peço. Me chame no contato do WhatsApp. O meu contato está aqui na descrição do vídeo. Logo aqui embaixo. Me chama no WhatsApp. Professor, quanto custa a mentoria? Custa tanto. Professor, eu não tenho condição de pagar esse valor. Por quanto você pode fazer para mim? E a gente entra em um acordo. Mas você não pode ficar sem estudar. Beleza? Olha que imagem linda. Eu estava operando agora no final da tarde. Senti necessidade de mostrar isso para vocês. Beleza? Pessoal, me chame no contato no WhatsApp. Ou no link do Telegram que está aqui na descrição. Um abraço. Tornem-se o Mentreira.